Que momento difícil vivemos hoje, não é verdade? O Brasil, o mundo, o Brasil parece que está anestesiado, né? O mal, a corrupção, as atrocidades, já nem chamam tanta atenção assim mais, né? Coisa triste, né? Deveriam. A gente viu aí o caso do menino Bernardo, no sul do Brasil, onde a própria madrasta o matou com a ajuda de uma amiga, talvez o pai implicado em tudo isso, a menina Isabela jogada em cima de um prédio, em defesa, coitadinha. Ah, Suzane Richthofen, que está prestes a ser solta. Enfim, está difícil entender o Brasil de hoje, ou o mundo de hoje, na verdade. O que faz essas pessoas terem esse perfil homicida? E o que faz a sociedade estar assim tão anestesiada perante tudo isso? Pois é, o Sala News de hoje está no ar com esse tema, perfil homicida. E nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, que é a Vera Lúcia Saleme Colnago. Tudo bem, Vera Lúcia? Tudo bem. Tudo ótimo, né? Psicanalista e membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, diretora de ensino da Escola Lacaniana em situação de risco ou em conflito com a lei, são temas que você está sempre abordando aí, não é isso? Isso. E hoje nós temos assuntos mais que conflitantes, né? Exatamente. Então tá bom, Sala News com ela, já está no ar. Ah, que bacana. Você foi diretora também de um projeto, né? Sim. Que projeto foi esse? Projeto Ressignificar e Tecendo a Rede. São dois projetos. Nós fizemos um curso de formação para os 300 profissionais do Instituto Socioeducativo do Espírito Santo, que trabalham diretamente com os meninos que estão em conflito com a lei, que estão internos, tanto na unidade provisória quanto na internação. E fizemos também um trabalho, e eu coordenei esses dois projetos pela Escola Lacaniana, um trabalho de formação para mais 200 profissionais da rede de proteção da criança e do adolescente em situação de risco e ou em conflito com a lei. Então, tipo, casas de passagem, conselhos tutelares, os centros de atendimento dos psicossociais das prefeituras. Foi um trabalho de, ao todo, foram cinco anos de trabalho. Pois é, doutora. Eu queria começar o assunto, então, pelo menino, né? Bernardo, lá do Sul, aquele caso que chocou o Brasil, mas já que estamos tocando em adolescentes infratores, estamos vendo aí uma possível reavaliação da lei, né? Da questão da maioridade, da menoridade penal, não é? A senhora acha justo mexer nessa lei? Na verdade, assim, a lei, ela precisa ser ajustada num ponto. Por exemplo, aqueles meninos que cometem atos muito violentos, que são pouquíssimos, assim, não chegaria nem a 10% do que estão internos, esses teriam que ter uma medida mais pesada, né? Assim, talvez um tempo maior, enfim, um tipo de intervenção mais forte. Mas o restante, a maioria dos jovens que estão lá, os adolescentes, eles já estão cumprindo a pena e a lei, ela é pesada. As pessoas querem reduzir para 16 anos, o que eu acho uma discussão muito séria. Primeiro pelo seguinte, às vezes um jovem de 12 a 14 anos pode cometer um crime violento e que justifica uma intervenção mais drástica. E, ao mesmo tempo, a grande maioria dos jovens que lá estão, são jovens que cometem atos, delitos pequenos, que têm possibilidade de uma reinserção, de uma outra chance, de uma ressocialização, né? De uma ressocialização. Se o trabalho for feito de forma efetiva. O que ocorre é que, muitas vezes, não é feito o trabalho. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, não é feito o trabalho. Então, o Estado, em geral, através dos governos, ele finge que cuida, cuida de uma forma muito precária, não dá uma assistência devida, e aí devolve esse jovem para a sociedade sem a condição de uma reinserção, de uma outra forma, de um outro lugar, de uma outra posição. Então, muitas vezes, esse jovem sai de lá, ele sai da mesma forma, ou até muito pior do que entrou. Ou até pior, né? Ele viu exemplos lá e ouviu histórias e fez amizades. Exatamente. Aí a sociedade que não tem essa dimensão, essa realidade das políticas públicas nos sistemas de internação, do jovem, eles acham, ah, ele vai preso, daqui a pouco ele é solto, né? Porque, muitas vezes, ele não faz um trabalho, não é feito um trabalho adequado. Por exemplo, nós fizemos um trabalho de formação para os profissionais do Instituto Socioeducativo e da Rede de Proteção. O que acontece? Todas as semanas, chegavam profissionais na turma que eu coordenava, por exemplo, que era em torno de 40 profissionais, e falavam assim, ah, hoje eu perdi um menino. Ah, eu, toda semana, chegava um profissional falando. Pessoas que eles investiram, que eles cuidaram, que muitos profissionais que estão inseridos nessas instituições têm boa vontade, são pessoas sérias, mas que muitas vezes não têm o suporte, né, de uma formação ou de condição de dar um atendimento adequado. E aí, muitas vezes, eles têm essa dedicação. O que que acontece? Esses jovens saem, saem de lá e voltam para o lugar onde eles foram condenados, onde eles estão jurados de morte pela briga do tráfico de drogas. E aí, eles morrem. Então, assim, é uma condição, nesse sentido, que eu falo que o Estado é perverso, porque ele finge que trata, porque ele cuida, zela, mas não tem esse cuidado no retorno. Porque se ele não cuidar do retorno, esse jovem vai voltar para ser morto. E é o que acontece, na maioria das vezes. É, eu trouxe a Rita Camata aqui no nosso programa para falar sobre esse estatuto, né, da criança e adolescente, já que ela foi tão firme na criação desse estatuto. E ela me disse o seguinte, que criar esse estatuto, perfeito, digamos assim, em termos de lei, mas que a aplicabilidade dele é muito falha. Exatamente. E ela até levou, injustamente, digamos assim, a culpa pela situação que não é dela. Ela fez um projeto que é bacana, mas que não é bem colocado, não é isso? Até é bom a gente falar sobre isso aqui. Porém, a minha pergunta é, você que tem convivido com os adolescentes, cara a cara, próximo deles, nesse momento em que vocês estão lutando pela ressocialização deles, eles também estão anestesiados? O crime para eles agora compensa e não faz a mínima diferença matar ou deixar de matar? Olha só, Wesley, esse trabalho nós já fizemos e já se encerrou. Atualmente não tem esse trabalho. Mas o que você sentiu? Sim, mas assim, o que esse trabalho nos apontou? O que ele nos ensinou? O que ele trouxe para a gente enquanto uma, digamos assim, um esclarecimento sobre o que está acontecendo. O que ele traz é que esse jovem, ele sinaliza que o mundo está muito frágil do ponto de vista da lei, dos limites. Então, assim, esse jovem encena isso. Ele está descrente? Ele é um jovem que está abandonado. Há um abandono subjetivo. Há um abandono social, mas não é só um abandono social, porque nem todo mundo que é abandonado socialmente comete um crime, não é isso? As pessoas que estão excluídas da sociedade do ponto de vista social, nem por isso elas saem por aí cometendo crime. Então, existe uma questão que é fundamental, que é o abandono subjetivo. É esse jovem que não teve uma palavra, um olhar. Eles são muito carentes de palavra. Por exemplo, eles são muito silenciosos, eles são muito do agir, porque a pessoa que tem uma rede simbólica presente na sua vida, um acolhimento, uma família que conversa, que dá olhar, que empresta voz a um filho, esse jovem tem recurso para lidar até com a pobreza social, por exemplo. Ele vai construir alguma forma de sair daquilo. Mas se é um jovem que não tem esse olhar, essa voz, essa palavra, esse amor da família, ele fica no abandono. Então, muitas vezes, esse jovem vai atuar, encenar algo que diz respeito a essa falência, a essa fragilidade da simbolização, da presença da lei, dos limites, nesse contexto que ele vive. E aí, trazendo um pouco a discussão, em função do que você abriu hoje a pauta, Que é o perfil homicida mesmo, né? Que é o perfil homicida, desses casos que aconteceram. E eu acho interessante a gente discutir isso, porque sai um pouco fora da discussão de que só uma pessoa que é pobre ou que não tem condição social, ela pode cometer um crime. Esses casos, eles ilustram isso, que a pobreza simbólica, ela não está restrita às questões sociais. A criminalidade não está exatamente atrelada à questão social. de jeito nenhum. E esses casos sinalizam para isso, eles denunciam isso, eles mostram a sociedade. E é por isso que choca, porque você, a sociedade supostamente, fica achando que quem comete crime é aquela pessoa que é negro, que é pobre, que mora na periferia, né? Quer dizer, quando cometem um crime bárbaro dentro da classe média, numa situação econômica que você fala, meu Deus, o que é isso? Aí choca. Choca por quê? Porque, assim, existe, de certa forma, uma certa leitura de que isso seria restrito, o crime seria restrito à pobreza. E não é verdade. E esses casos denunciam isso. E crimes bárbaros, né? É, crimes bárbaros. E aí, eu acho, pegando o gancho com a sua questão, o que está acontecendo, que foi o que você colocou inicialmente, quer dizer, existe no mundo, hoje, uma mudança. Quer dizer, a violência sempre existiu. Crimes bárbaros sempre aconteceram. A gente sabe disso. Desde a idade média. É, tudo. Só que tem momentos que a civilização, ela consegue evoluir mais, né? E criar um pacto social onde há mais respeito pelo outro, entende? Há mais cordialidade, solidariedade, humanidade. E tem momentos que o mundo fica mais empobrecido do ponto de vista das referências. Então, eu vou dar uma paradinha agora. Eu quero que no próximo bloco você me explique se nós estamos nesse momento, nesse empobrecimento de referências. É isso? É isso. Então, tá bom. Daqui a pouco, então, a gente volta com os comerciais falando sobre o menino Bernardo, que eu falei que a gente ia falar sobre isso, e sobre essas questões que andam nos assolando aqui no Brasil. Um minutinho só. Tchau. 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 E aí